E aí, torcida Tricolor, bora para as últimas informações do meu, do seu, do nosso, Fluminense, do maior de todos, não é verdade? Bom, esse vídeo um dia um pouco agitado em relação ao assunto sobre o Luiz Henrique. Cara, será que o Luiz Henrique vai para o rival? Isso está causando muito nas redes sociais, a gente vai trazer aqui para você. Vamos falar sobre negociação que avançou, acertou também hoje, né? Então, assim, as coisas estão caminhando bem, vamos até conversar sobre isso em relação à janela do Fluminense. Então, vem comigo, meu querido. Então, bora. Depois da vinheta, a gente volta. Alô, torcida Tricolor, meus queridos amigos. E aí, gente, tudo bem? Olha só. É um cenário um pouco diferente, né? Um cenário bem, bem diferente, né? Não estou nos estúdios do Hora do Flu, mas não posso deixar de trazer as últimas informações do Fluminense para você. Vamos ficar um tempinho nesse cenário, mas depois, quem sabe, a gente explica aí. Mas, sim, não estou em Teresópolis nesses próximos dias aí, tá? Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre Fluminense, as últimas informações que saíram aí, a gente vai conversar um pouquinho. Eu já quero falar sobre a situação de Luiz Henrique, galera. A informação que saiu aí é que o Luiz Henrique aceitaria jogar pelo rival, né? Aceitaria jogar pelo Flamengo, né? Vamos dar uma olhada aqui no site Netflu, né? Lembrando que não é a notícia do site Netflu, a notícia é até do GE, né? O GE que cobre o Flamengo aí, dizendo que ele teria o interesse. O técnico Tite é entusiasta da contratação, né? Do nosso querido Luiz Henrique e tudo mais. A gente sabe disso, né? Que o próprio Luiz, ele está na mira do Flamengo desde hoje, né? A Fluminense desistiu do negócio, né? Vai destacar. A Fluminense ofereceu ali cerca de 40... Mais de 40 milhões de reais. O Real Beto falou, não quero vender, só quero vender por 90 milhões de reais. A Fluminense falou, agradeço a oportunidade. E foi seguir sua vida. Agora, a questão é que o Luiz Henrique, em algumas entrevistas, em algum podcast, disse que nunca jogaria no Flamengo e tudo mais. E isso, desde o torcedor um pouco... Sabe? O torcedor está um pouco, assim, chateado, cara. Porque essa história não é com o Luiz Henrique, não. A gente tem jogadores que foram formados aqui e hoje jogam no rival, ou já passaram pelo rival e tudo mais. Eu não acho que é uma discussão, assim, muito legal de ter aqui numa rede social, ainda mais onde a gente fala de notícias. Mas a notícia agora é o seguinte. Luiz Henrique voltou a jogar bem pelo Real Beto, né? É um jogador que tem a vontade de se manter na Europa também. Outros clubes europeus demonstraram interesse nele. Então, assim, calma, tá? Não acho que é evidente que o Flamengo vai conseguir contratar ele. Nos bastidores, algumas informações que eu consegui apurar é que realmente o Flamengo está afim do Luiz Henrique no sentido até um pouco meio bizarro sobre injetar uma grana aí. Alguns até me disseram que se não for o valor, é próximo do valor o que o Flamengo planeja oferecer para ter o Luiz Henrique. Eu enxergo muito isso também na questão política, na questão da rivalidade. Os caras querem mostrar que tem mais condições, querem trazer o Luiz Henrique. Eu, Thiago, acho que o Luiz Henrique... Eu amo o Luiz Henrique. Acho o Luiz Henrique um grande jogador. Mas nem de perto ele vale esses 90 milhões de reais, né? Que o Real Beto quer. Então, assim, não adianta a gente ficar falando nada agora porque não tem nenhum tipo de certeza que o Luiz Henrique vai jogar no Flamengo. Mas como o Gé publicou que o jogador teria o interesse de atuar e tal, eu não sei se é no sentido de interesse de querer jogar ou no sentido de... Eu sou um profissional, né? E por causa disso, eu não posso evitar de jogar num clube. Eu sou profissional. Eu sou jogador de futebol. E uma coisa que eu peço para você, torcedor, que já está um tempo aqui no YouTube. A gente vai para quatro anos agora. Ou para cinco. É quase isso, né? Mas de qualquer forma, a gente já está um tempo aqui. E a gente aprende o seguinte. Quem é o torcedor somos nós. Os jogadores são profissionais. Então, por mais que tenha uma identificação, foi criado e tudo mais, nem todo mundo vai ser igual um Everton Ribeiro, por exemplo, né? Que tinha proposta para jogar aqui. E ele falou o seguinte. Olha, eu fiz história no Flamengo. Não quero ir para um rival de cara. Eu acredito que até futuramente, se ele tivesse mais idade, menos idade, e fosse jogar por mais tempo, eu até acho que ele jogaria aqui. Mas ele teve esse respeito, né? De não jogar aqui. Mas de qualquer forma, ele é profissional. Não sei se esse desejo dele é apenas profissional. É porque meio que a gente já viu muitos jogadores saindo daqui e indo para lá. E isso chateia o torcedor. Mas olha, não tem para quê esquentar a cabeça com isso agora, tá? E nem sei, torcedor, se isso vale a gente esquentar a cabeça. Nós somos o atual campeão da América, meu amigo. O nosso sarrafo aqui, ó, é outro. Tá bom? Então vamos esperar que o Luiz Henrique faça a melhor escolha para a vida dele. Tá bom? E a gente segue a nossa vida também, tá? Ó, outra coisa que eu quero pedir para você, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, hein? Pô, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte desse canal que não para de crescer, tá? A gente já está chegando a 70 mil inscritos. Falta muito pouco. Minha mãe fala que falta muito pouco, é errado. Mas de qualquer forma, falta bem pouquinho, tá? Então se inscreva aqui, ative o seu neutro colou também para todas as notificações e peço gentilmente para que você arrebente no like. Arrebenta, gente. Clica nesse like aí, como nunca, nunca clicou antes e, claro, comente a sua opinião sobre o Luiz Henrique. Quero saber o que você está pensando. Mas agora vamos falar de Fluminense, de jogadores que estão chegando. Bom, hoje o Trivela trouxe mais uma atualização do novo reforço do Fluminense, né? Que está pintando aí e a gente vai conversar sobre ele agora. Na tela para você, o Fluminense se acertou com o Gabriel Pires, tá? E fica um passo de contar com o volante. Vai destacar que a informação do amigo Caio Blois e ele traz aqui para a gente essa aqui, o Gabriel, né? Vai jogar aqui provavelmente. Por que que eu falo provavelmente? Vamos lá. Antes, aí aqui foi uma informação que eu consegui. Antes que o Fluminense tivesse o interesse no Gabriel, ele ficou de renovar com o Botafogo, né? E o próprio Benfica estava de boa em emprestar o Gabriel de novo para o Botafogo. Porém, John Textor, né? Se meteu ali no clube que é dele, né? E falou, olha, eu não quero esse cara aqui não. E acabou melando o negócio. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque após essa não ida do Gabriel ou talvez a não permanência do Gabriel no Botafogo, já tinha rolado que o Benfica estava meio que de boa assim com o Gabriel e estava pensando até em liberar o jogador. Liberar no sentido de liberar o contrato. Falei, cara, segue a tua vida aí, a gente segue a nossa aqui e está tudo certo. E a matéria do Caio Blois traz algo nesse sentido. Que agora o Gabriel está tentando rescindir o contrato com o Benfica para poder atuar no Fluminense. Então, lembra da regrinha do Hora do Flu, né? Come com a vontade de comer. Acontece o quê? É green, meu amigo. Dá certo. Então, assim, dificilmente o Gabriel não joga no Fluminense. Não tenho a informação, se o Gabriel já fechou com o Fluminense, essa informação do Caio Blois. Mas eu já tinha essa que o Benfica não fazia muita questão do Gabriel, não, tá? Foi até uma informação que eu consegui apurar junto com o meu amigo o FBTV, né? A gente trocou uma ideia nessa daí e a gente tinha conseguido essa informação. Então, o Benfica não vai se opor às negociações do Fluminense com o Gabriel, tá bom? Isso não vai acontecer. Outra coisa que a gente sabe é que o jogador ficou feliz, né? Em relação a Fernando Diniz. É um jogador que foi oferecido ao clube, né? A matéria traz isso também. E o Fernando Diniz logo topou porque queria ele. Ele também foi oferecido porque tinha essa vontade também de atuar com o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz vem se mostrando uma peça muito importante nos reforços do Fluminense recentes, tá? O Fernando Diniz nos bastidores trabalha bastante porque o fato de ser o melhor treinador da América está treinando o Fluminense faz com que vários clubes tenham o interesse em jogar aqui no Fluminense e ser treinado por ele, né? Nesse estilo de jogo que só ele sabe fazer. Estilo único de jogo do Fernando Diniz, tá bom? Então, isso é bem legal também. Então, é isso, Gabriel. Gente, Gabriel é mais um jogador que já se acertou com o Fluminense aí. E faltam aí essas questões burocráticas, né? Outro jogador que está certo e eu estou falando isso para tu tem o quê? Três dígitos? Três, quatro dias? É o Terãs, tá? O Terãs está certo. Como você sabe disso? Vamos lá. Talvez o contrato não esteja assinado. Vamos lá. Mas não quer dizer que o negócio não está certo. Só falta assinar. Mas está certo, gente. Ele vai jogar no Fluminense. Bom, por que eu estou falando isso? Eu tive acesso a uma informação com o empresário, tá? E o conversa vai, conversa vem. E o Terãs teria sido especulado em outro lugar e esse cara foi ver. Quando foi conversar com o Terãs ou com o staff do Terãs, a notícia veio assim. Ele está certo com o Fluminense. Ele vai jogar no Fluminense. Então, meus amigos, já está tudo correto. Ele já está falando isso para você um tempão. E hoje saiu, né? Que vai ter aí a reunião e tudo mais. Mas entre o Fluminense e o Terãs também já está tudo acertado. Falta só assinatura de contrato, tá? Por isso que não teve um anúncio oficial. De fato, ele ainda não assinou o contrato, mas no acordo já está fechado. Tá bom, gente? No futebol acontece isso aí. Sobre o Léo Chu, já foi informação dos nossos amigos do Central Fluminense recentemente. Que o Fluminense também se acertou com o Léo Chu e falta aí se acertar com o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Então, o mercado do Fluminense está movimentado, mas os últimos nomes estão dando certo, né? Não está tendo aquela novelinha do que vai acontecer. A grande novela hoje talvez seja Thiago Silva. Titular no Chelsea, vem jogando bem, vem sendo um dos principais jogadores lá, apesar da reformulação que o Chelsea quer fazer. A gente não sabe se o Fluminense vai conseguir ele para agora, mas é desejo da diretoria do Fluminense, tá bom? Diz aí o que você acha do Gabriel Pires, tá? E para a gente terminar esse vídeo, quero trazer para você alguns números aí do Gabriel Pires. Olha na tela, o diretor só está torto. Mas vamos lá. Na tela para você aqui, algumas informações do Gabriel Pires. Ele jogando pelo Botafogo, né? Foram 34 jogos, 21 jogos como titular, 2 gols, 5 assistências, 38 passes decisivos, 75% de passes decisivos, já tinha falado, acerto de passes, 75%, 53% de duelos de ganhos, 60% de acerto no drible, olha só, 156 bolas recuperadas e 56 desarmes. Nota de, a média de 7.2, 0,2, né? O Gabriel. Números ok, né? Ok, interessante. E eu gosto, cara. Eu sei que muita gente não gosta não, mas eu acho que o Gabriel tem tudo para mandar bem zonco, zonco. E é isso. Mais um jogador aí para nos ajudar. Fico feliz com isso. Espero que você também fique. Deixa eu ajeitar aqui, porque até que a gente está ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Mudando tudo, né, diretor? Pelo menos deu. Mas vamos lá. Um beijo no seu coração, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante para o canal Orador Flu. Então é isso. A gente segue. E o Fluminense segue, meu amigo. Contratando todo mundo e montando time. É muito bom, hein? Rapaz, o time do Fluminense está ficando legal. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.